O problema dele com a água, ele me deu uma varinha de pescar, ele quer fazer um barco. Querido, você quer dizer algo? Ele quer jogar Rattie, é isso. Ah, é Monlit. Você quer ir de mecânica mesmo e eu vou de Priestess? Não, eu não tinha visto o mapa, eu vou de Priestess. E eu queria ir de Mind, mas é Monlit, eu vou de... Vou com esse menino descabelado. Um menino descabelado. Diz, Daniel. Diz, Daniel. Eu acho que depois dessa ciso de aposentadoria, eu nunca mais pego bad. Ah, eu acho também que eu não pego bad tão cedo. Se você quiser falar comigo, vem aqui em cima. Não, Beggs, obrigado. Tome a bad de Dr. Heap. É verdade, né? A febre do Hunter Nova já passou, a gente não pegou ele em nenhum momento. Pegou sim. Só pegou uma vez. Só uma vez, só uma vez. Então, mas já passou a febre, viu que eu te falei? Já passou. Mas porque era a febre novo, depois pouquíssima gente ia continuar jogando com ele. Eu tô no circo e o coronel está fazendo o ar. É porque não abriu ranqueada ainda. Fala, fala. Pau Patrol, o que, menino? Meu coração tá batendo. Tá batendo aonde, Gwendo? Cadeirante do diabo. Cadeirante do diabo. Tá no circo. Circo? Alguém ia vir pra casa, os dois não dá, mas saíam. Tá bem, eu já vou ver. Minha nossa senhora, que merda que eu fiz. Quase deu merda pra caralho. Onde vai cair a minha amicurda? Ô, estátua. Eu não sei onde tá o carregador. Ô, estátua. Ô. Caralho, eu tava fumando meu cigarrinho, monstro. Sai daqui. Não vai morrer de um jeito, vai morrer do outro. Calma, calma, calma. Calma. Eu já ouvi. Rafael. Rafael. Vai que é sua, Rafael. Ó. Vai que é sua, Rafael. Ui. 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 Blink, Rafael. Ai, errou, blink. Ui. Ah, porra, Rafael tá em pé. Ui. É foda. Ai. Ai, meu Deus, quanto está tudo. Eu posso salvar a primeira vez, eu tô desse lado. Eu posso salvar a primeira vez que eu já terminei a máquina. Foca em decodificar, Quinho. Lunex, a tua calma tá muito estranha. Como assim tá estranha, amiga? Tá muito alto. Eu tô indo, Quinho. Ai, meu Deus, tá estourada. Tá estourada, porra. Tá estourado, caralho. Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui um pouco pela sanidade. Pela minha sanidade. Aí. Abaixei. Tá armado. Não deu a volta, desculpa. É, você fez um bom trabalho em primeiro voltar do perfume e depois em salvar, né? Eu não entendi nada. Ele agora se smoke sabe jogar com a perfumer. É assim, eu preciso de só mais uma máquina. A dungeon é aqui. Quinho. Quinho, sua máquina é de quanto? Eu até comentei. Minha máquina estava no começo, só que eu gostei, eu caio pra lá. É, fodeu. Eu vou colocar aqui no círculo de... Atenda, quer dizer. Lunex. Lunex, vai pro círculo, Lunex. Quinho vai salvar. Tô chegando. Ai, porra. Ai, vindo. Tá meio velho. Vagada. Não me ajuda, não. Tá com a maquinha. Tá. Oi, mãe. Quinho tá sendo visto, velho. Acho que é matado aqui. Eu confio no Quinho. Vai, Quinho. Você tá é doido. Tô indo aí pra ajudar. Vai, 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 vai. Tanca ele, pelo amor de Deus, Quinho. Se Lunex não errar, é GG. Não me deixa nervoso não, caralho. Porra. Boa. Será que foi estátua? Oi, foi estátua. Onde é que vocês estão? Eu ia colocar uma caixinha. Boa. GG, onde é que você tá? Fala onde é que você tá. Ui. Nossa, velho. A merda. Velho. Vai, Géo. Espera. Cara, termina, termina. Pera. Pera, não. Termina. Vai. Aí, na hora. Pronto. Achei que... Foi pra você. Foi pra você, Quinho. Foi pra você, Quinho. Nossa, porra. Eu tô no porta onde não nasce o caminho. Não, eu comecei a alagar. Ela tá com a faca. Ela tá com a faca. Tá com a faca em mim. Ah, porra. Tá quanto, Quinho? Você tá no plano ou não? Tá na metade. Ainda não. Ela sabe que eu tô aqui. Sobre, sobre. Ela ficou um pouquinho lenta. Eu tinha colocado a caixinha. Vai dar, vai dar. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou fugir. GG. Lunex, aceita o portal pra mim, por favor? Aceita, aceita. Manda, manda. Eu dei um choquinho nela, pra ela ficar esperta. Trocou, trocou! Fudeu! É, TP. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Meu Deus. Eu só vi o TP comendo, velho. Nem fodendo. Que desespero. Que desespero. Saco! Arrasou, Rafael! Que desespero. Saco, velho. Gente, acabamos de descobrir que o Lunex não tem um braço. Ele tem um braço biônico. Eu vou falar operagem, eu falei um puta do nada, tipo, oxe, tudo bom? Meu, pai. Aquele lado que eu tinha quebrado o braço, né? Eu fui operar, foi desse jeito, assim. Do nada, como o dia já, o PÁ! PÁ! O clonão daquele titã lá, gente, dos droves titãs, ciborgue é do Lunex é o ciborgue. Ciborgue tá diferente. Ciborgue de Chernobyl. Tá diferente. É um braço biônico que ele tem. Que porra. Acabaram de me chamar de tóxicos. Aonde? Jamais. Pegues. É nunca. Ai, ai. Cadê o Biano, essas olham pra militar? Né? Deve estar no Twitter. Não é, não é, não é, não é, não é. Mas militância nada a ver. Eu sou tóxico. Ai, tóxico. Ai, você é tóxico. É, que tóxica. Como é que você é tóxico? Ai, bestira da pó. Tóxico, tóxico, tóxico. Ai, porra. Olha, eu posso tá brincando na cara do Hunter, mas não me chamo de tóxico. Não tem graça. Não tem graça. Não. Eu nasci na fábrica. Não tem graça, porra, nem. O porão é na fábrica. Eu nasci do lado de um baú. Não abre. E? É tarde demais. Eu vou ajudar essa pessoa que tá fazendo essa máquina. Meu coração tá matendo. Ai, é a aranha. Hã? Ah, é aquela aranha. Eu sabia que eu reconhecia o nome dele. Eu também. Nada a ver. Tudo a ver. Globo e você. Nada a ver. Tá com o Rafael? Eu tô gastando palha de pra ganhar macaco e eu não ter a porcarinha da ceia pra me foder. É, Rafael. Cadê o Quinho pra falar? Vai que é tua. Eu acho que o Quinho foi dormir, gente. Vai! Já dormiu, cara. Ah, vagabundo. Quem tá decodificando essa máquina comigo deve ser o abacaxi. Eu. Sou eu. Milagre. Não errou nenhuma vez. Merda. Fui criticado ao vivo. E a cores. E a cores. Quem sabe faz ao vivo. Não espera acontecer. A máquina do Gwen tá boa. Tá boa ainda. Acho que eu sei onde é. Depois eu conecto lá. Onde que máquina de Gwen tá boa? Eu sei. O Lunex sabe onde é. Fica perto do portão da lua. Lá no fundinho. No cantinho. Já tô lá. Já tô nela, abacaxi. Ajuda já nas máquinas conectadas. Lá na casa do Hunter, abacaxi. Eu não tô afim. Espera aí. Sai. Vamos seu c... Nossa. Que violência. A gente se trata tão bem, né, gente? As pessoas não compreendem o nosso amor. As pessoas falam. Nossa, Jãozinha. No outro dia, eu perguntei pro Lunex. Lunex, quanto é que tá a máquina? Porque eu queria saber a porcentagem da máquina, né? Aí o Lunex. Comecei agora. E eu. Tá, não interessa. Aí o povo fica. Nossa, Jãozinha. Não interessa. Gente, esse é amor e carinho, gente. Isso tudo é amor e carinho pra vocês. Não pode ser. É porque eu não falei, tipo, não interessa. Não foi assim. Foi tipo, não interessa no sentido do... Não interessa se você começou agora. Eu só gostaria de saber... A máquina, entendeu? Eu salvo. Lunex? Ele vai quebrar a conexão. O Lunex viu que não foi o outro. Eu achei que ela ia vir atrás de mim pra me irritar, amigo. Pois, deixa que eu salvo. Cadê o baú Lunex? Eu falo. Salvo agora. Ah, não pegou. Agora pegou. Thank you. Não, foi uma boa ideia você ter feito isso. O que? O Gwendoly ter vindo pra cá. Não tinha a mão pra cair, sabe? Ela veio pra mim. Ela veio pra mim. Cura. O tempo que tendeu me levantar é o tempo que ela recupera do estúdio. Você se levantou sozinho? Não, tipo, o abacaxi me tirou do balão. Ah, tá. Eu vou cair também. É bom que dá tempo de ter uma máquina aí. Tá bem, eu vou lá com você. Tá quanto, Gio, a máquina? A minha tá 53, mas a de lá tá melhor. Não, ela me pegou no balão. Me tirou do balão, Gio. Me tirou do balão. Ah, Gio. Me poupou, maluca. É doido. Tá quanto, Gio? Tá isso, amigo. Mas vai rapidão que eu já conectei aqui. Tem 10% a mais. Solte. Eu vou cair, Lunex. Tá 99, tá 99. Alguém vem aqui, por favor. Ou o quê? Pera. É que eu achei que tava... Você vai salvar a vaca ou vai vir aqui? Não, vai pro... Vai. Tá 99. Não toca. Se tocar, termina. Ah, mas é trouxa, viu, menina? Deixa eu brincar do bagulho. É o jeito, gente. Não vou terminar o bagulho. O que que eu faço? Termina, termina! Ah! Ela tá atrás de mim. Não. Eu vou abrir a lua. Ah, agora ela acertou o blitz. Quanto que tá na lua, gel? Na lua tá assim, amigo. Ah, tá na hora. Mas o Wendel não morre, anyway. Ah, tá indo por toda a lua. Tá indo. Gente, gente, alguém salva a Gwendoly. Vem, Lua. Tô indo, tô indo. Tô indo pelas costas. Aqui tá bem pouquinho. Aqui tá bem pouquinho. Vai, vai, vai. Vai, portão. Vai, portão. Eu me levanto e termino aqui. Meu Deus. Lunex? Abre o portão, Lunex. Abre o portão. Eu sei. Eu acho que dá tempo de abrir. Não vai. Não vai. Vai, Lunex. Vai, Lunex. Vai, Lunex. Vai, Lunex. Meu Deus, Lunex. Lunex! Confia, porra. Caralho. A gente tinha fugido, velho. Nós tudo. Cadê o Gwendoly? Nossa. Chegando aí. Tá chegando. Nossa, velho. Você acabou o TP? Não. Não, ela gastou bem pra me pegar. Nem precisava trocar. Nossa, velho. Puxa bem, puxa bem. Eu ia me matar por causa de cima de novo. Vai. Sacabundo. Gente do céu. Adrenalina, caralho. Porra. Eu fiquei com medo, mas olha, deu certo. Valeu, Lunex. Confiei. Fiquei com muito medo de não dar tempo. Quase não dava tempo, velho. Quase. É que você falou que faltava tão pouquinho. Tipo, caralho, acho que dá tempo. E faltava, só que ela te bateu, tu viu, né? Tipo, ela bateu, mas acho que por causa disso eu peguei mais dash ainda. Tipo, porra. Oh. Né.